Eu lavo, eu levo, eu louvo a procissão Eu venho, venho, mina e viro o mar Às vezes tanto lixo em mim não cabe Assim nem peixe sabe navegar Nem assim sou eu, enquanto houver vida Carregando a estrada, chegada ou partida Esse rio sou eu, no mar desaguando Às vezes só rio, rio mesmo chorando Em mim desaguando Eu lavo, eu levo, eu louvo a procissão Eu venho, venho, mina e viro o mar Às vezes tanto lixo em mim não cabe Assim nem peixe sabe navegar Bem assim sou eu, enquanto houver vida Navegando a estrada, chegada ou partida Esse rio sou eu, no mar desaguando Às vezes só rio, rio mesmo chorando Em mim desaguando Em mim desaguando Ararareia Navegando a estrada, chegada ou partida Esse rio sou eu, no mar desaguando Às vezes só rio, rio mesmo chorando Em mim desaguando Viu, ru, 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 ru Viu, ru, ru, ru Tchau, tchau.